Salve galera! Tamo na cena de novo! Mete o dedo aí! Então rapaziada mais um vídeo e hoje vocês vão ver como reaproveitar a água do ar-condicionado é isso mesmo aquela água que perde toda vez que você liga o ar-condicionado fica pingando não tem mais necessidade de estar perdendo essa água colocamos uma mangueira aqui diretamente onde sai a água do ar-condicionado aquela aguinha lá que fica caindo no chão a toa, agora vem aqui essa mangueira aqui ela vai jogar água aqui dentro do reservatório rapaziada, é isso mesmo reservatório que vai água lá pros esguichos das paletas lá onde sai água no para-brisa essa aqui tá sem a tampa porque perdeu, mas se tiver a tampa você vai fazer um buraquinho na tampa, coloca essa mangueira aqui você vai ter sempre água aqui no reservatório sempre cheio e não vai tá desperdiçando água né rapaziada, aí já fica top não precisa tá se preocupando pra tá enchendo toda hora que sempre vai ter água e top, coisa fácil aqui ó encaixamos a mangueirinha aqui descemos ela aqui diretamente pro reservatório ideia top, vale a pena fazer e vai ter muita utilidade pra rapaziada aí e reaproveitamento de água né então ideia top mangueirinha ali instalada que é um FH mas pode tá fazendo scan qualquer outro veículo aí dá certo mangueirinha encaixada aqui desceu diretamente aqui ó top top viu rapaziada vale a pena tchau 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 tchau